E aí, chapinhas? Como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Onde a gente tá aqui, chapinha? Nosso sítiozão, né? Na verdade, tamo em busca do nosso sítio, né? A gente tá aqui terminando aquele trampo da grama, cara. Olha só a parte que a gente tá, ó, fazendo os fardos de feno aqui, né? De grama, na verdade, grama seca, né? Vamos terminar de fazer isso aqui, cara. A gente precisa terminar de fazer isso aqui, embalar. Já tô no finalzinho, né, aqui fazendo. Vai precisar só embalar e levar pra vender, cara, que é a última parte agora que a gente vai terminar de fazer, né? Vamos tentar terminar isso aqui, cara, ó. Tá ali, né? Pro lado de cá, vamos ver aqui. Já tá, deixa eu ver se tá ligado aqui, cara. Essa máquina aqui é a que faz o fardo, cara, em fardadeira. Vamos ver aqui se ela tá pegando. Não, não tá ligada. Calma aí, deixa eu ligar aqui. Aí, vamos lá, ok. Ela vai pegando aqui e vai fazendo os fardos, ó. Eita. Tá, beleza. Vamos lá. Estamos no finalzinho aqui já, né, cara? Vamos ver aqui. Olha lá, fez ali, ó. Ela vai pegando a grama aqui do chão, tá vendo? E fazendo o fardo ali, ó. O fardo saindo ali atrás. Calma. Aí. Vamos terminar de fazer aqui, que eu acho que isso aqui é a última carreira, né? Tem aquele pedacinho ali pra baixo, cara, ó. Mas aquele pedaço ali, acho que não é parte do... Não sei se a gente vai precisar fazer, cara, na verdade. Vou até tirar um pouco. Vamos ver quanto é que vai dar isso aqui. Se vai completar aqui, beleza, cara. Aí, ó. Completou já praticamente. Vai ficar faltando um pouquinho a coisa. Micharia, ó. Beleza, ó. Finalizamos aqui o serviço da toquinha enjoada, né? Eu acho que é só isso aqui agora, cara, ó. Os últimos dois que deu pra gente tirar aqui, cara, da roça foi esse aqui. Eu acho que não dá pra tirar mais não, cara. Bom, mas como tá faltando 2% só, né? Eu acho que é isso aqui mesmo. O lado bom é... Ó, ficou um aqui, mas ele tá bem pouquinho, cara. Não dá nem pra tirar ele daqui não, ó, da máquina. Não dá pra tirar ele. Então, eu acho que isso aqui não conta, cara. Vamos torcer pra que seja isso aqui mesmo. O lado bom é que a gente vai voltar pra casa de... De caminhonete, né, cara? De picapezinha, ó. Não vai precisar a gente levar trator nenhum. Vambora. Vamos colocar as coisas aqui dentro da... Da... Da carroceria, né? E pronto. Vamos levar, fião. Vai dar bom isso aqui. No final das contas, até foi bom a gente voltar aqui, né, cara? Que a gente vai precisar... Que a gente vai levar a caminhonete pra casa, né? Ele vai precisar voltar aqui, né, irmão? Vai pegar só a caminhonete, né? Senão a gente ia ter que voltar aqui a pé, cara. Pra pegar a caminhonete. Vamos encostar ela aqui. Vamos colocar esses fardos aqui em cima, cara. Calma. Tem combustível? Ixi, tem combustível de sobra. Deixa esse ligado aí. Vamos pegar aqui. Vamos colocar ali agora. Calma. Pega aí. Joga aí fora primeiro. Nossa, tá tudo errado ali na cerca. Tá. Vamos botar aqui fora primeiro. Pra gente... Vamos acertar agora ali. Acertar aqui dentro do carro. Vamos colocar ele de comprido, né, cara? Acho que a gente colocar ele assim é melhor. É assim não, né? Vamos ter que abrir a carroceria aqui. Calma. Eu abri a carroceria. A portinha da carroceria. Aí, eu fico no estilo, fião. Vai ficar top aqui, ó. Vai caber certinho, né? Vamos ver se eu botar ele pra cá mais um pouco. Ele fica na moral. Bom, vai ter que ir assim. De qualquer jeito. Eita. Já fiz besteira aqui. Calma, calma. Vai ficar torto. Vai, 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 vai. Aí. Beleza. No final das contas, vai dar bom, cara. Vamos colocar só um pouquinho pra frente mais. Que aí ele vai dar uma... Vai dar uma melhorada na no... Vai dar uma balanceada aqui no peso, ó. Ficou um pouquinho em cima da cabine, mas ficou top, fião. Vamos só passar a cinta aqui. Vamos passar a cinta aqui no meio. Tem mais uma cinta aqui? Acho que tá bom de cinta, né? Esse aqui já segura, né? Acho que vai segurar, cara. Bom, vamos torcer pra que segure isso aqui, né? Porque... Deu bom, fião. Aparentemente deu bom, né? Acho que os 2% que tá faltando lá... É isso aqui, cara. É isso aqui que tá faltando. Vamos torcer pra que seja isso, né? Vambora. Vamos levar lá... Na lojinha pra ver se é isso aqui mesmo. Se for, beleza, cara. A gente já aproveita e já faz o quê? Uma compra de gado, irmão. É, o negócio é esse. Eu quero comprar um. Eita, caraca. Nossa senhora. Tava bom demais pra ser verdade, né? Tava bom demais pra ser verdade. Agora não tô conseguindo ver mais nada. Isso aí. Meu Deus do céu. Será que não dá pra gente desvirar, não, velho? Ixi, é que complicou, hein? Caímos dentro do... Nossa, velho. Olha só. O final do corre. Como é que o cara termina, velho? É, brincadeira. Ainda bem que a gente caiu aqui pertinho. Deixa eu pegar um trator ali pra desvirar. Ainda bem que foi pertinho, pelo menos. Nossa, velho. É só B.O., cara. Vamos pegar esse trator aqui. Rapaz, como é que pode, velho? Vamos ter que ir devagarzinho, cara. Já percebi que vamos ter que ir devagarzinho lá levar isso. Nem rápido eu tava, cara. Tava devagarzinho. Tava lentinho, velho. Vamos desengatar isso aqui pra levar lá. Rapaz, cê tá louco, filho. Desengata aí. Aí. Vamos levar. Será que ele passa aqui por dentro do rio, cara? Acho que ali tem cerca, né? Tá, vamos levar isso aqui. Vamos lá. Se tivesse uma cerquinha ali, dava pra gente ir tranquilo, né? Mas eu acho que tem cerca, cara. Vamos por aqui mesmo. Vai lá, estrado. Rapaz, é um B.O. atrás do outro. Eita. Vamos ver se a gente dá uma batidinha. Pior que esse aqui não tem nem front load nem nada pra gente virar aí. A gente vai ter que virar na base da pancada. Desvirar na base da pancada. Vamos ver se a gente vai conseguir, né? Olha lá. Tombado ali. Eita, noizinho. Vamos ver se vai dar. Vai, 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 vai. Desvira, fião. Nossa senhora. Não desvirou, velho. Meu Deus. Aqui não vai desvirar assim não, bicho. Calma aí. Vou desvirar essa roda aqui. Aí, talvez assim desvira. Calma, calma, calma. Vamos ter que dar uma pancada aí. Então, se tomara que não dê muito dano no carro, hein? Nossa senhora, situação, velho. Vai, vai. Dá uma pancadinha aí só de leve, vai. Rapaz, o pior é que ele não tá desvirando não, velho. Deixa eu tirar essa coisa de cima e fazer se ele desvira mais fácil, cara. Talvez ele desvira mais fácil assim, hein? Calma aí. Talvez dê pra desvirar ele assim mais fácil, cara. Talvez ele desvira, hein? Calma, calma. Não, eu não tô tentando fazer o seguinte, né? Tentar desvirar ele assim, ó. Aí, talvez desvira. Ah, moleque. Beleza, vamos colocar assim. Nossa, deixa eu desligar esse trator aqui. Nossa senhora, que precisava nem ter pego o trator, né? Que perrengue, filho. O último logo, o negócio... O último a coisa do corre, cara. É isso aqui, dá esses perrengues. É mole, cara. Calma. Nossa, cara, o doido lá. Nossa, é muito burro, né? Vamos colocar ele assim de lado, cara, que às vezes ele não dá muito peso. E fica melhor, o peso é melhor distribuído. Porque daquele jeito não deu certo, não, filho. Deu ruim aqui. Vamos ver aqui. Aí. Aí, ó. Talvez assim fica melhor. Vamos passar a cinta aqui. Vamos colocar o outro agora na parte de trás aqui. Vai ficar meio doido? Vai. Mas pelo menos eu acho que assim vai dar melhor, cara. Calma. Assim. Isso. Nossa, do jeito que eu queria mesmo, filho. É só virar ele assim, ó. Agora vai dar bom, filho. Tomara que dê, né? Que se não der, filho. Vamos tombar de novo. Passa a cinta aí. Beleza. Agora eu acho que vai, hein? Agora vai, hein, irmão. Vambora. Vamos devagarzinho agora. Vamos devagarzinho. Nossa. Ó. Ó como é que eu tô olhando. É, mas ele tá virando fácil, cara. Vamos ter que ir devagarzinho, cara. Rapaz, que BO isso aqui, hein, irmão. Não, não, não. Não tomba, não. Isso aqui ia bater ali, velho. Meu Deus do céu. Agora foi por pouco. Só falta a gente chegar lá. Ó, se eu virar aqui acelerando, cara, ele tomba. Se eu virar aqui a mais de 50 por hora, ele vai tombar. Tá muito pesado, velho. Rapaz, que BO, filho. Vambora. Tomara que dê, cara, os 90 por, os 100 por cento. Porque se não der também, nossa, essa mulher da touquinha, filho, ela vai me pagar, cara. Na boa. Esse BO todo aqui é por causa da mulher da touquinha, velho. Diminui, diminui, filho, senão vai tombar. Diminui, diminui, irmão. Não vai tombar. Todo esse BO, cara, todo esse desastre aí, cara, é por causa da mulher da touquinha, velho. Ô, mulher sem ver, uma casa de mulher querendo as migalhas de grama, filho. Até a última, até a última ponta, filho. Até a última pontinha de grama, a mulher queria que a gente arrancasse para vender, velho. Tá doido, que mulher enjoada, filho. Olha o zumbi ali, ó. Ai, zumbi. Vamos, tomara que dê certo isso aqui, hein. Nossa, também foi o dia inteiro, cara. Ó, 5 horas da tarde, o dia inteiro fazendo isso aqui, velho. Vão, 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 vão. Aê, eita, tomba não, calma. Aê, moleque, ó, vendemos. Beleza. Aí, o contrato acabou. Nossa senhora, show de bola, filho. Meu Deus do céu, pensei que essa mulher não ia fechar esse contrato nunca. Top, filho, terminamos. Pelo menos conseguimos terminar esse contrato da grama. Nunca mais pego esse negócio de grama, velho. Primeira vez para ir, última, cara. Nunca mais pego esse negócio de beijo, de grama. Tá doido, filho. Principalmente dessa mulher da toquinha, cara. Vai me pagar, irmão. Essa mulher da toca, ela tá ferrada na minha mão, cara. Vai me pagar essa mexaria ainda, ó. 13 mil, ó. Desconto pelas máquinas, 12 mil. Aí, desconto que seu manel cobrou ainda, vai dar uns 9, 8 mil. Pouquinha grana pra caramba, cara. Nossa senhora. Não, aí tem uns fretes que vai a gente fazer, hein. É, mas tá pagando bem pouquinho. Não, vamos descansar, cara. Tá doido, irmão. Bom, pelo menos o... 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 O serviço lá daquela... Daquela fazenda tá completo. Não vou mexer com fazenda, não vou trabalhar pra ninguém por enquanto. Vamos resolver agora os... Os BO do nosso sítio aqui. Vamos pegar essa grana aqui. Vamos ver se a gente... No próximo episódio, a gente melhora o preço de alguma coisa aqui. Que a gente vai comprar uns gado, cara. Uns gadinho a mais. Vamos ver quanto de ovo tem aqui. Olha, tem um bocadinho aqui, hein. Tem um bocadinho aqui, irmão. Deixa eu até colocar essa... Essa... Caixa aqui, pra não correr o perigo de... De... Faltar espaço ali, né. Vamos colocar isso aqui. Beleza, irmão. Mas deu bom. Conseguimos terminar aquele trampo lá. Ganhar esse dinheirinho. O nosso terreno aqui já tá plantado. Só esperar dar o... As plantinhas crescerem, né. Daqui um pouco elas crescem um pouquinho. A gente vai passar o fertilizante e o herbicida. E vai dar bom, irmão. E depois a gente vai lá na... Lá no curral lá. Ver como é que tá o andamento lá, né, cara. Deixa eu até ver aqui como é que tá. Passou algum tempinho, né. Passou um tempinho aí, ó. Esse bichão... Ah, moleque, ó. Aqui tá tranquilo. Água tá tranquilo. 99% de produtividade. Show de bola, filho. Deu bom. Pelo menos aquele trampo lá daquela fazenda a gente terminou, cara. Show de bola. Agora a gente vai comprar umas cabeças de gado. Já, já, filho. Música... Música... Transcrição e Legendas Pedro Negri